Fala galera, Laerte Viana na área. Há cerca de duas semanas apareci por aqui falando sobre a postura, eu diria, curiosa barra perigosa a respeito de Paulo Boachim, que faltando poucos dias para o seu duelo contra a Ikran Elis Kerov, agendado para o FC 291, agora, 29 de julho, ele ainda nem tinha se pronunciado a respeito, nem confirmado, nem cancelado, não tinha falado nada. Luta essa que foi anunciada de maneira oficial pelo Dana White, o que se tratando de Boachim também temos que ressaltar que não é uma garantia de que sairia do papel, porque já tivemos algo parecido num passado recente. Ele também foi anunciado num duelo contra o Robert Whittaker, mas acabou não entrando num acordo financeiro e a luta não rolou. Essa novela, inclusive, foi das mais longas e cansativas que tivemos, só que a informação dada pelo próprio atleta é de que houve um final feliz. Ele receberia o seu salário astronômico tão desejado e renovaria o contrato com a organização. Então, o próximo passo seria o mais simples e importante, finalmente lutar. Inclusive, o duelo contra o Elis Kerov, quando se tornou público de conhecimento geral, todo mundo meio que estranhou, não entendeu muito o que estava rolando, porque o contexto dos dois são bem diferentes. Boachim está ali em top 6, top 7, muito próximo da elite, um cara que está lá na parte de cima há bastante tempo, enquanto o Russo está chegando na casa. Embora seja um valor, um cara para a gente ficar de olho, provavelmente também vai chegar na parte de cima. Está cedo, novato na organização. Tem apenas uma luta. No final, acabou sendo aquele, beleza, é o que temos para hoje, o importante é que ele vai lutar. Até a semana passada ele deu uma entrevista para o Marinho, do canal do Superlutas. Boachim estava visivelmente mais magro e deu a entender que sim, que a luta aconteceria e serviu até como um tipo de alívio para nós, no caso, pô, beleza, né? Embora tenha tido esse suspense, no final vai acabar tudo bem, ele vai lutar, só que eu acho que infelizmente acabamos comemorando cedo demais. Diversos perfis nas redes sociais estão soltando que os treinadores do Elis Kerov anunciou que o duelo contra o Boachim não vai mais acontecer no UFC 291. Está cancelado, inclusive a organização já está trabalhando para um substituto contra o Russo. Trata-se do georgiano Romandolidze, número 9 no ranking, que perdeu recentemente para o Marvin Vettori. Não foi divulgado oficialmente pelo UFC o cancelamento, não sabemos sequer o motivo da saída do Borrachim do Card. Eu até mandei mensagem para um dos treinadores dele, que eu sempre troco ideia de um cara muito gente boa no Instagram, está sempre me respondendo. Mandei, ele visualizou, não me respondeu, então por hora ainda não sabemos de fato o que aconteceu. Como não poderia ser diferente nas redes sociais, grande parte dos fãs estavam decepcionados e muitos sugerindo até que o UFC mandasse o Boachim embora. Por conta do histórico conturbado, tem sempre algo a mais acontecendo. Não acredito que isso vá rolar, mas uma coisa é certa, esses episódios seguem jogando contra a própria imagem dele. Porque, repito, é legal o Boachim se tornar um atleta popular, que domine as redes sociais e se aproxime dos fãs. Porém, o mais importante continua sendo vê-lo em ação dentro do octógono e isso tem sido cada vez menos frequente. O único ponto positivo dessa atualização, se é que podemos chamar assim, é que agora o caminho fica livre para ele enfrentar o Hamzat Kimaev no card que vai rolar em outubro, lá direto de Abu Dhabi. Essa luta já vinha sendo namorada há algum tempo, tinha esfriado e agora tem caminho livre de novo. O próprio Boachim deu um aval positivo nas redes sociais e comentou uma postagem no perfil do MMA hoje dizendo que está esperando o UFC fazer um grande anúncio para ele se pronunciar na sequência. Ok, beleza, vamos torcer para que essa luta aconteça? Todo mundo gostaria de ver, eu particularmente, desde o ano passado venho batendo nessa tecla de que seria a luta melhor, para o melhor momento dos dois, tanto o Boachim contra o Kimaev e seria muito legal, tomara que de fato saia do papel. Mas o ponto é, hoje, o que nos faz acreditar diante de todo esse contexto que a luta vai rolar, o que nos motiva a criar uma esperança? Porque mês que vem completaremos um ano da última atuação do brasileiro, o tempo está passando e até agora não temos nenhuma visão otimista a curto prazo, o que é uma pena, pois se trata de um cara jovem, talentoso e popular, poderista próximo de uma nova chance pelo título, porém parece que tem sempre alguma coisa fora do lugar. Enfim, o vídeo rápido hoje, direto ao ponto, essa atualização que acabou surgindo, tive que vir de última hora trazer para vocês e quero entender o que vocês acham a respeito da saída do Paulo Boachim, do card do UFC 291, essa luta agora 29 de julho, ao que tudo indica, não vai mais rolar, o que será que aconteceu e o que vocês pensam a respeito do futuro do Boachim? O caminho é, de fato, pegar essa luta contra o Kimaev? Está difícil, o cara está se queimando, não está, está correto em não topar essa luta? Qual é a visão, a leitura que vocês fazem a respeito de tudo isso? Coloque aqui embaixo nos comentários, não esqueça de deixar o like no vídeo, porque ajuda demais no engajamento, dá uma moral muito grande aqui e já se inscreva também, ativa o sininho para receber as notificações, porque tem muita coisa bacana vindo por aí, algumas entrevistas exclusivas, incluindo o Boachim, eu vou atrás dele, vou tentar gravar para entender o que está rolando, então eu conto, como sempre, com a audiência e o feedback de todos vocês. Fiquem ligados, tem muita coisa bacana vindo por aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!